Olá, galera, bem-vindos. Não no ano aí, welcome, certo? Welcome to this class, nossa aula aí de inglês, nossa vigésima primeira, né? Nossa aula 21, 21 class, English class, certo? Hoje nós vamos, galera, falar sobre modal verbs, né? Verbo modal, o que é isso? São verbos que auxiliam o verbo principal. São verbos que eles não têm um significado próprio, certo? E até tem, de certa forma, mas eles ajudam o verbo principal, certo? Então, nós vamos falar de sentenças que terão dois verbos. O mesmo verbo auxiliar, que é o verbo modal, e, geralmente, esses dois verbos. Aí vai ter também o verbo principal, ok? Dentro da mesma frase. E nós vamos ver algumas peculiaridades desse verbo modal, certo? Vamos estudar a parte 1, que vai ser sobre alguns tipos. Depois, vamos finalizar com os demais tipos de verbos em outra aula, né? Possivelmente, será uma live, certo? Para a gente tirar mais das nossas dúvidas. Vamos ver um exercício exemplo, né? Na página 63, praticamente um exercício resolvido, só para a gente ter mais exemplos sobre o assunto. E vamos ver a página agora, 58, 62, né? Vamos lá. Vamos continuar. Introdução, na introdução, vamos ver aqui, verbos que eles podem expressar, né? Dar a ideia. Esses são os verbos modais, eles podem dar a ideia de várias coisas, né? Depende do contexto. Por isso que ele está como auxiliar, ok? Muito bem. Aqui o can, muito usado, né? Informalmente, muito usado. Perguntas, né? You can, can I drink, can I enter, certo? Can I speak in English? Can I drink water? Muito é usado, né? E também é negativo dele, can't. Não precisa de auxiliar, né? Ele já, ele já é o auxiliar. E o passado, que é o code. Code é o passado. Nós vemos isso aí na página 61, certo? Do livro de vocês, a gente vai ver aí na página 61, tem isso aí no livro de vocês, ok? Falando do can. E eles expressam quatro tipos, né, de ideia, nenhuma frase, né? Dependendo do contexto, ok? Pay attention, no ano. Então, a primeira aqui, a primeira ideia aqui, o can, né? Ou can't, no negativo, ou could no passado, são a mesma coisa? Só muda o tempo verbal aqui, ó. Aqui é o presente, aqui é presente ainda mais negando, e aqui é o passado, beleza? Primeiro, ele expressa uma ideia de capacidade, né? I can't drive, posso dirigir, eu consigo dirigir, né? Como se fosse eu consigo. I can't swim very fast, eu consigo nadar, né? Eu posso nadar muito rápido. Então, questão de capacidade. Eu consigo, eu posso falar inglês muito fluentemente, tá certo? Então, a primeira ideia que o can, esse verbo modal dá, é a capacidade. A segunda é a habilidade, que se torna praticamente a mesma coisa que a capacidade, né? Entendeu? Habilidade, como eu falei, né? Eu posso fazer uma coisa muito bem, né? É uma habilidade. Swim very fast. I can't swim very fast. A habilidade que eu não tenho, não estou só especulando. A habilidade que eu tenho de nadar muito, muito rápido. Então, se compara aí a capacidade, né? Capacidade e habilidade. Temos aqui a permissão também, né? Geralmente se encontra em uma pergunta ou em um diálogo, né? Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Em uma sentença. E, geralmente, aparece uma pergunta também, né? Can I enter, né? Eu posso entrar e tal? Então, se quem aí está dando uma... Nesse frase que eu falei, né? Can I enter? Pode estar aí dando uma ideia. Pode não. Ele está dando uma ideia de permissão, né? Ele está pedindo permissão. Possibilidade. Geralmente, possibilidade, ele vai vir acompanhado com o verbo to be, né? I can be beautiful, né? Eu posso ser bonito. É uma possibilidade, né? Você vai ajeitar e tal. I can be fluently in English. Posso ser fluente em inglês. É uma possibilidade. Então, o quem aí, geralmente, quando vai ter a ideia de possibilidade, ele tem que estar acompanhado do verbo to be, né? O verbo be. I can be. Tá certo? E se fosse para o passado, ele seria could was, né? Was é o passado do verbo to be, né? Depende. Ou were, né? Depende do singular ou do plural, do sujeito. Continua, né? Vamos continuando. Vamos falar também do may, no presente, se coloca o may, e o might, se coloca no futuro. Qual a diferença? Não, eles são, gente, a mesma coisa, certo? É como se fosse aqui o can e o could, certo? Could, could. May é a mesma coisa que o might, só que o might aqui é para o futuro, ok? E eles expressam, geralmente, a possibilidade ou impossibilidade, né? Porque ele significa, geralmente, aí, talvez, certo? Ele é um pouco mais, menos sério do que o que é. Certo? É uma questão de, né? Aquela dúvida, né? A gente vai ver exemplos aí falando por que ele é só, assim, um talvez, né? Ele não é tão confiável na sentença em uma frase, né? É usado muito, né? A pessoa, às vezes, não sabe de uma coisa e fala, né? I may, né? I might, né? Eu acho que eu vou para a praia, né? I might go to the beach, né? Eu, talvez, irei para a praia, certo? Então, nós vemos isso aí na página 61 também, tá certo? E vocês? Dever necessário. Nós vamos falar do must, né? Must, que é um negócio sério, geralmente usado em regras de restaurante, regras, leis. Por isso que eu digo que é um dever necessário. É associado, muitas vezes, às regras. É uma coisa séria, né? E o mustn't smoke, né? Você não pode fumar, você não deve fumar, ok? Coisa que você não deve fazer, a gente está aqui na negativa. Mustn't. E must, que é afirmativa. Vamos falar do must, né? Em outra aula, certo? E do should também. Vamos falar na outra aula também, do should. Geralmente, ela é dada para dar um conselho, né? Ou coisa que poderia fazer, né? Deveria, né? Ou deve fazer. Não é tão forte como must. Certo? Essa questão do deve, né? Não é o termo dever necessário. Ela é mais... Expressão, a ideia é mais amena, né? Coisa mais relax. Should'n't. É a parte negativa, né? A versão negativa aí do should. Vemos na página 61 e 62 também, esse tipo de conteúdo. Só que hoje, nós vamos trabalhar apenas o can, né? O may e o might, né? E o could, que é o passado. Can e o may. Expressão geralmente é a mesma coisa, só que aqui... O may, ele dá a questão mais duvidosa, mais talvez, né? A possibilidade mais... Pode ser que não aconteça. Ok? Vamos lá. Aqui, os conteúdos se iniciam aí na página 58, né? Com must e mustn't. Só que nós não vamos começar com ele. Vamos começar com o can e o may. Certo? Mas só adiantando aqui, né? Uma coisa legal e bacana, fácil pra gente, né? Facilita muito a vida do inglês, da disciplina. É que você não vai poder, não vai conseguir, não vai precisar, no caso, conjugar o verbo, né? Como a gente conjuga no português, né? Geralmente, os verbos em inglês, ao conjugar, eles ficam o mesmo, né? Só muda um pouco na terceira pessoa. Só que aqui, como ele é modal, ele não vai mudar. Certo? É um verbo modal, ele geralmente auxilia outro verbo, aí sim, ele não vai precisar chegar na terceira pessoa aqui, ó, mudar, né? Para aqueles que terminam essa no final, né? She works, she works, he works, ok? Ela trabalha, ele trabalha. Então, como works não é auxiliar, então ele vai mudar. Como esse aqui é um modal, ele é must leave some, né? É, must, ele é usado para todos, tá certo? Ele vai ser usado para todos os sujeitos aqui que é existente, tá certo? Todos os sujeitos, ele vai usar a mesma versão, beleza? Continuando. Aqui na página 61, nós já vamos aqui, ó, para o might, certo? Might. Nós vemos aqui, antes do might, aqui em cima nós já vemos can't be, né? Que fala de possibilidade e impossibilidade, que eu até já falei para vocês, certo? Quando vem a questão de possibilidade e impossibilidade, você já tem que procurar o verbo to be perto dele, né? O verbo to be depois dele, para que a sentença venha a ser de possibilidade ou impossibilidade, certo? Aqui, no caso, é impossibilidade porque ele está negando, né? She can't be poor. Ele não pode ser pobre, né? Aí nós vemos mais aqui, ó. I can't, you can't be Bill, né? Não pode ser o Bill. He is in Australia. Ele está na Austrália, certo? Então, a mesma ideia aí de possibilidade. Possibilidade, né? Agora falando de possibilidade. Look at examples with may, né? Usando may aí. Olha aqui, ó. Eve is not in her room. Where is she? Aí, a Eve não está no quarto dela. Onde ela está? Aí, o B aqui responde, né? She may be in the garden. Ela talvez esteja no jardim, né? Talvez. Então, usado na possibilidade aí do talvez, entendeu? Então, uma tradução mais literal, o may seria traduzido como talvez, ok? Diferente do can, que pode ser traduzido como poder, né? Poder, conseguir, ter a habilidade, certo? Espero que fique bem clara essa questão aqui do might, né? Nós temos aqui, ó. O may, o might e o cold, né? Para as coisas possíveis, mas não tão certas, né? Por exemplo, no futuro aqui, ó. My sister might come tomorrow. Então, vocês viram aqui, ó. Tomorrow aqui é um adverbo do futuro, né? De tempo aí, que expressa a questão. Você sabe que o adverbo, ele muda a ação verbal. Então, está mudando a ação aqui do verbo vir, né? Ok? O verbo vir, então, ela vem o quê? Amanhã, certo? E aqui o might está dizendo que talvez, né? Mas se talvez venha amanhã, ok? Então, essa é a ideia do might, né? O may é para o presente e o might para o futuro, ok? Então, está dizendo aqui, ó. Perhaps, né? Talvez she will come, né? Talvez ela venha, beleza? Espero que vocês tenham entendido. E a questão da negativa. Negativa, você pode usar separado. Fica mais legal, certo? May not, might not. Não, could not. E o could, ele... Agora, o could, você pode usar ele em essa expressão aqui, parecido com essa, né? Vai ter o couldn't, certo? Mas, vamos deixar isso aqui para a próxima aula, que é o shoulding. Aqui, nós já vamos, gente, para 62, ver uma tabela mais completinha do conteúdo que a gente está tratando, certo? Aqui é o shoulding, vai ficar para a próxima aula, ok? Mas vamos aqui, o que a gente aprendeu sobre esses verbos modais, que são anômalos, né? São anômalos, são verbos que têm tradições, ideias, expressão, ideias diferentes, ok? Verbos anômalos. Um exemplo de verbo anômalo é o nosso verbo. Nosso verbo, né? To be. Verbo ser. Ele é anômalo porque tem várias conjugações, né? I am, eu sou, you are, c e, entendeu? Até no português mesmo, ele muda bastante a conjugação, né? Eu sou, depois já muda para o é, muda totalmente, depois que é anômalo, certo? Na sua conjugação, ele muda totalmente a escrita. Pronto, nós falamos do can. É o verbo, certo? Nós estamos falando de verbos modais. Significa pode, mas esse pode tem... pode expressar, né, várias ideias. O quem, ele pode expressar a capacidade, né, é a mesma coisa que a habilidade. Possibilidade, ok? Geralmente vem com o verbo to be, né, a possibilidade. E a permissão, né, pro Mason. E a permissão. Seu tempo verbal, né, pode ser no presente, certo, no futuro, ok? No passado também. Certo? A questão do could, né? Contração, né? Contração na negativa, ó. Can't, certo? Que é a can't, ok? Aí o could, aqui, já é o passado, certo? Por isso que ele não tem passado aqui, ó. Porque o could já é o passado aqui. A questão pode, né, poderia, podia, né, poderia. Veja que bacana, mais uma coisa que bacana pra você analisar. No português, nós vemos vários tempos verbais, né, no passado, por exemplo, preteto, perfeito, preteto, imperfeito, preteto, mais que perfeito, né, pode, podia, poderia, podera, pudesse, né, tem um pudesse ainda, né? Então, vários tempos verbais a gente tem aí no nosso português, no nosso grandioso português. aqui não, gente, aqui nós vamos usar essas mesmas ideias com a mesma palavrinha aqui, ó, o mesmo verbo, could. That could é o mesmo verbo usado para essas mesmas ideias, ideias que a gente está falando. Para pode, podia, poderia, pudesse, é a mesma, né, pudesse que vai, é, e poderia se encaixa no tempo verbal que é condicional, né, passado e condicional. E ele também expressa a mesma coisa, é a capacidade, a possibilidade, né, junto com o verbo to be, e a permissão, geralmente permissão vem em uma pergunta, né, vez ou outra que não vem em uma pergunta. E a contração dele, no negativo, couldn't, certo? Couldn't. Ah, temos um mai aqui, um meio, né, pode, é um pode também, mas é uma questão mais duvidosa, né, como eu falei, o significado disso que é pode, mas lá na, na página que a gente viu, nós vemos que ele tem, dá uma expressão de talvez, não é tão certo assim, ok? Ele dá, é, capacidade e permissão, certo? Não tem a questão, não tem, não expressa a possibilidade. ele aparece no presente, que é o may, e no futuro, né, que vai ser o might, ok? E não tem, ó, a contração, o que vai ter contração é o might, mas eu acho muito feio, né? Coloca o might not mesmo, que é melhor, might not. o might not. O might not é o futuro, não. Pode, podia, poderia, certo? É o passado, no caso, né? Mas ele fala, permissão mais formal, é usado bastante, né, em empresas, escolas, assim, na questão mais, mais formal, certo? Ele é usado, no lugar do could, certo? que é mais formal, ok? Possibilidade mais remota, né, uma possibilidade mais, é uma coisa menos duvidosa, do que o may, um meio, né? Passado, presente e condicional, é o tempo verbal dele, tá certo? Muito bem. É engraçado, gente, ó, pra você não se confundir, que aqui, é, na tabela, a gente tá falando, é, que o significado é, pode, podia e poderia, certo? Vejam bem como é que tá no livro de vocês, ok? Aí, você vai lá, para, você vai lá para a página anterior, você vai ver que ele está expressando uma ideia de futuro, tá certo? Ele está dando uma ideia de futuro, aí você me pergunta, e aí, Leandro, o que é que a gente vai colocar? É, porque se lá, ele está dizendo, é, é futuro, e aqui na, na tabela, ele está colocando, é, no passado, você coloca o que está aqui na tabela, se eu pedir, por exemplo, tradução de, mais, mas como a gente viu lá, na, na página anterior, certo? É, nós falamos, a questão do futuro, né, porque nós vimos aqui, will, mas realmente é, poderia, por exemplo, pode ou poderia, porque é uma questão de dúvida, né, é uma possibilidade remota, então, my sister might come tomorrow, é como se estivesse fazendo um convite, né, minha irmã poderia vir amanhã, né, poderá, né, poderia vir amanhã, então, é uma, é um passado, né, mas, é um passado referente ao futuro, então, se você for para a tabela, a tabela te diz a tradução para o passado, que, se pesquisar até no celular também, vai dar, é, a questão aí, do poderia, mas, se você for para, na frase, você olha para o adverb, você olha para o final, se estiver expressando aí, tomorrow, então, a frase vai estar se referindo ao futuro, que louco, né, Leandro, que negócio louco, né, é, português, é complicado, né, você vê que aqui a gente está se referindo ao futuro, certo, uma coisa que vai acontecer no futuro, mas, a tradução da palavra, auxiliar, ah, ele poderia vir amanhã, é isso que eu estou tentando explicar, ah, minha irmã poderia vir amanhã, e tal, entendeu? então, ele expressa, não tanto, literalmente o passado, mas, a condição, né, de poder, né, é uma possibilidade, nós estamos falando aqui de possibilidade, ok, então, se eu colocar aqui um meio, por exemplo, para o presente, um might, eu vou colocar para o passado, não, a tradução, né, se fala como passado, mas, na frase do contexto, eu estou me referindo a uma coisa que vai acontecer no futuro, beleza, então, não confundam, esse tipo de informação, é só você não se basear pela tabela aqui, certo, que você vai pensar que é o passado, e não é, certo, está aqui, se referindo, ele está auxiliando um verbo principal, que esse verbo principal, ainda vai ser modificado pelo adverbo, se referindo ao futuro, né, só lembrar daquele exemplo que a gente falou, aqui, esse exemplo, certo, aqui, né, que está se referindo ao futuro, não se percam nessa tabela aqui, beleza, tudo bem, aqui nós temos, vamos ver aqui, a curiosidade, na página 63, o can pode ser substituído por, to be able to, né, able, quer dizer você ser capaz, você ser, ter a habilidade de ser capaz, presente, she can swing, você pode colocar, she is able to swing, fica mais, né, maior, né, aquela coisa, é melhor você usar o que mesmo, né, é só nível de formação, tá certo, galera, a título de formação mesmo, mesma coisa com o could, não precisa, eu nem coloquei isso aqui, é só para vocês realmente conhecerem, é, e o have to, vou mostrar para vocês na próxima aula, questão do have to, ele pode substituir o must, ok, vamos ver aqui, alguns exercícios aqui, só para a gente ter uma noçãozinha, que a gente viu, Paul could play the violin when he was young, certo, aqui está o verbo to be no passado, então, aqui logo seria, né, em vez do can, eu coloco o could, que se refere ao passado, we, nananã, go to the restaurant after the game today, então, aqui, geralmente já pode ser o can, né, porque nós não vimos nenhum indício aqui do passado, today quer dizer hoje, né, my parents, nananã, travel to Italy last year, olha, last year, já se refere ao passado, então, o que vai te orientar aí, saber se é can ou é could, vai ser usar de verbos, né, os demonstrativos de tempo, que vai te dizer aí, se vai ser can ou could, e aqui pode ser, ó, tem um aqui, pode ser os dois, não, they can ou could speak English and French very well, né, então, pode ser que a pessoa fale, né, ou pode ser que a pessoa falasse, poderia falar inglês muito bem, né, pode ser que a pessoa deixou de praticar e não consegui, então, essa é uma possibilidade que se pode colocar os dois, beleza, galera, então, até a próxima aula, vamos tirar mais dois aí na próxima aula, se Deus quiser, bye, bye. e aí, e aí, e aí,